Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. E sejam muito bem-vindos à melhor época do ano, o Natal. Dezembro, com toda certeza, é o meu mês do ano favorito. Eu adoro o espírito de Natal. Quando a cidade começa a botar as luzinhas de Natal e eu começo a perceber que as coisas estão começando a ficar brilhosas por aí, eu fico de verdade emocionada, tipo, literalmente emocionada. Teve um ano que eu comecei a chorar quando eu vi que tinha um ônibus que tinha luzinha em volta. Então, de verdade, é uma época do ano muito especial pra mim. Eu gosto demais porque é o mês do Natal e também é o mês do meu aniversário. Sempre tem muita festa no mês de dezembro. Eu gosto muito de celebrar o Natal, celebrar o fim do ano, celebrar o meu aniversário. É tudo meio junto e eu gosto demais. Então não teria motivos porque não vim aqui compartilhar com vocês projetos incríveis natalinos. Eu me senti um pouco culpada, essa é a verdade, de não ter pesquisado essas referências antes, porque eu acredito que eu poderia ter feito melhor esse Natal. Mas a única coisa que eu fiz foi botar uma merdinha de Natal na minha porta. Compromisso, um compromisso de que ano que vem vai ser melhor. Pode ser ano que vem a gente vai pegar inspirações mais cedo, me cobrem, beleza? Me cobrem durante o ano aí pra gente fazer um setup de Natal maravilhoso no ano que vem. O legal é que a gente já tá comemorando o Natal faz um tempo, na verdade, por aqui. Porque em novembro eu lancei pra vocês um desafio natalino, onde vocês precisavam construir badges natalinos e me mandarem que foi uma competiçãozinha que eu promovi aqui pra vocês e que valeram prêmios muito legais. O vencedor, que foi o De Maneiro, com o projeto da casinha de Natal, ele ganhou um cupom de 100 dólares pra gastar lá na PCBWay pra produzir essa plaquinha de circuito impresso dele. E uma coisa que me deixou muito feliz é que a PCBWay agora, no mês de dezembro, tá fazendo a competição de Natal deles. E os projetos que vocês enviaram estão lá. Foram automaticamente inscritos já no programa deles. E os projetos de vocês estão muito, 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 muito bem colocados na competição. Eu fiquei muito feliz porque, em real, aqui o Brasil tá representando mundialmente, não é mesmo? Eu fiquei muito feliz e motivada com essa competição que a PCBWay tá lançando. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a produzir a minha plaquinha pra entrar no evento. Só que eu não vou produzir ela aqui no YouTube. Vou tá fazendo ela e transmitindo a construção dessa placa através de lives lá na Twitch. Então, se tu quiser acompanhar um pouquinho mais sobre esse mundo de circuito impresso, dá uma olhadinha lá nas lives. E também não deixa de dar uma olhadinha na PCBWay, que tá patrocinando esse vídeo, eles apoiam muito aqui o canal. A PCBWay traz um ótimo custo-benefício quando a gente tá falando de produção de protótipos de placa de circuito impresso. Foi com eles que eu fiz o último protótipo dos Eletroblocks. Eles estão apoiando muito o canal e os Eletroblocks. Então, não deixa de dar uma forcinha pra eles, dá uma olhadinha lá no site deles. Se tu quiser participar dessa competição, não deixa de entrar no nosso grupo do Discord e ir compartilhando também o teu desenvolvimento. A gente tem um espacinho especial lá pra galera que tá produzindo circuito impresso e que tá entrando pra essa competição, beleza? Então, agora tá na hora da gente mergulhar no mundo das inspirações. Como vocês sabem, eu adoro ficar caçando e olhando projetos pela internet. E a pesquisa de projetos natalinos foi inspiradora. Porque o primeiro projeto que eu quero mostrar pra vocês é uma coisa meio ousada, mas que me cativou muita atenção, que é essa árvore natalina do Pac-Man. Na verdade, esse projeto não é de hoje, não. É um projeto que já foi feito há bastante tempo atrás. Se eu não me engano, foi em 2007. Esse projeto foi uma árvore de Natal que ficou exposta em Madrid. E de verdade eu não consegui tantas informações sobre o motivo disso ter acontecido. Eu só achei maravilhoso. Queria saber se dava pra jogar, porque eu sou muito fã de Pac-Man. Na verdade, eu sou muito fã de vários joguinhos antigos. Tipo Tetris, Pac-Man, Flickr. São joguinhos que marcaram a minha infância e que eu gosto demais. E essa ideia de construir uma árvore de Natal, que também é meio que um console, eu achei deveras interessante. Como essa árvore foi um negócio meio antigo, e também não tem muita informação na internet sobre ela, só tem alguns, cacei só algumas notícias assim, que falavam que ela existiu e que ela estava lá, e tem umas fotos e uns vídeos em baixíssima qualidade. Não consegui descobrir como que essa galera fez essa árvore. Se só visualizando vocês conseguem ter algumas suposições de como fazer uma árvore desse tipo, deixa aqui nos comentários, acho que vai ser interessante pra gente tentar fuxicar as tecnologias utilizadas por ali. E o próximo projeto que eu separei aqui pra vocês é um pouquinho assim pra trabalhar com aquela ansiedade do Natal, que é uma coisa que assim, eu não consigo conter. Então por que não potencializar, já que a gente não consegue controlar, não é mesmo? Que é um contador dos dias de Natal que você pode inserir nos seus presentes. Esse é um projeto muito interessante que tu pode fazer com o Arduino. Então com o Arduino e um display, tu já consegue fazer esse contador natalino. Existem vários displays diferentes, tu pode tentar encontrar um que tu já tem aí na tua casa, pode ser aqueles que são tipo uma matriz de LEDs, tu conseguiria representar números ali, ou até aquele display compridinho, que é o mais comum que a gente vê por aí. Mesmo não sendo um projeto super complexo e nem muito caro de fazer, ele já traz um charme aí pro momento natalino, que eu achei muito legal mesmo, achei bem criativo. O próximo projeto me deixou muito pensativa, porque é uma coisa que também é relativamente fácil de a gente conseguir fazer e dá também pra utilizar o Arduino pra fazer, que é uma guirlanda com um sensor de presença que toca músicas natalinas ao identificar alguém passando na frente. Eu achei um pouco sinistro, mas eu não vou dizer que eu não gostei, eu gostei muito mesmo. Tem uma coisa no Natal que eu gosto mais ainda quando ele começa a ficar irritante, quando as pessoas estão tão natalinas, mas tão natalinas que começam a irritar. Então eu já me imagino me irritando e sentindo toda essa satisfação natalina toda vez que eu chegar em casa e ouvir esse negócio apitando no meu ouvido uma música bem clichêzona de Natal. O legal é que esse projeto também não é uma coisa mega complexa de ser realizada, como a gente viu lá, a árvore do Pac-Man, que eu acho que realmente teria que ter um investimento um pouco maior. Aquela parada realmente é complexa, mas essa daqui com sensor de presença e um Arduino e um speaker, cara, tu já tá feito, enfia esse negócio na tua guirlanda e seja feliz pra sempre, sabe? E agora pra galera que gosta de entrar mais a fundo no Natal, que agora a gente tá chegando num nível onde eu almejo chegar, talvez no Natal que vem, talvez no outro próximo Natal, mas em algum momento eu preciso construir algo nesse nível, com essa força natalina, que é todo um setup de iluminação de Natal. Vou deixar aqui em alguns segundinhos o vídeo rolando pra vocês entenderem do que eu estou falando. Não tem como olhar pra esse negócio e não achar incrível. Eu fiquei com muita vontade de construir uma parada inspirada nisso na minha sacada, ou na minha sala, ou no meu quarto, ou no nosso cenário, ou na minha vida. Esse projeto tem um repositório um pouquinho maior de como que ele foi desenvolvido e surpreendentemente esse projeto foi construído com Arduino. Eu fiquei muito impressionada mesmo, porque quando a gente olha esse negócio enorme, com muitas luzes, acho que a gente sempre imagina que a tecnologia que tá por trás ela é extremamente complexa. Mas não, olha só, é uma placa que a gente conhece e que claro que pra construir isso não vai ser um conhecimento super basiquinho ali. Fazer uma miniatura desse projeto é extremamente possível, então eu acho que se eu fosse construir esse projeto aí, eu começaria por uma miniatura, em baixa tensão, construindo ali diferentes luzes e pegando essa música, tentando fazer essas conexões entre a iluminação e a batida da música, e depois eu tentaria partir pra verificar como que eu iria fazer isso em alta tensão. Foi um projeto que eu fiquei assim, com muita inveja e muito inspirada pra tentar fazer uma loucura dessa no Natal que vem. E eu tô sentindo que o clima natalino, ele tá bem presente aqui na nossa comunidade, porque vocês estão compartilhando muitos projetos natalinos que vocês estão fazendo. O Nick compartilhou com a gente uma árvore que ele fez em impressão 3D. Ele colocou a iluminação por dentro da árvore e trouxe esse efeito meio translúcido e fez com que esse material ficasse bem brilhoso. Ficou muito diferente mesmo das árvores que a gente já viu por aí. Eu achei que ela ficou até meio fantasmagórica, assim, não sei se foi o efeito da fotografia, mas eu senti que ela parece até que ela tem uma áurea, um espírito, alguma coisa. E aquele Noia já compartilhou com a gente também um projeto bem maluco de Natal, onde ele utilizou um cone pra fazer a árvore dele. Quando eu comecei a ver a construção dele, eu comecei a achar que o negócio tava meio esquisito, mas quando apaga as luzes, não é que o negócio ficou bem certinho uma árvore de Natal mesmo? Ele tá usando essa árvore de Natal pra decorar lá o cenário dele, acho que ornou muito bem com o estilo dele, essa árvore de Natal mais diferenciada. O Cadu já enfiou uma fita de LED SG bem endereçável na árvore dele, e essas fitas de LED são muito interessantes porque tu consegue controlar os LEDs que serão acesos. Então tu pode se comunicar com essa fita de LED através do seu celular e verificar quando que cada LED vai ser aceso e com qual cor que vai ser aceso, ou tu pode previamente programar ela pra que uma sequência determinada que tu descrever ali aconteça na tua árvore de Natal. É muito bacana porque com essas fitas de LED tu tem muito domínio pra fazer o que tu quiser. E eu tô cada vez mais assim com água na boca pra ter uma dessas. Logo, logo vou investir em comprar fitas de LED endereçáveis pra gente brincar aqui também. Então é isso aí, pessoal. Se tu tiver projetos natalinos aí também, quiser compartilhar com a gente, não deixa de entrar no nosso grupo do Discord e compartilhar com a gente por lá. E se tu quiser participar da competição de badges de PCB da PCBWay. Tô deixando o link aqui na descrição. E também acompanha lá as lives que eu vou estar construindo um projeto do zero lá com vocês. Então acho que é legal esse momento pra ti construir o teu projeto daí, eu ir construindo o meu projeto daqui e a gente vai trocando informação. Pode ser? Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para todos vocês. Feliz Natal e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.